Audiolivro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. 16. O Subconsciente e as Relações Humanas Harmoniosas Estudando esse livro, você aprende que seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo que nela se grave. 17. Essa é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas Relações Humanas. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, lê-se Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Essa frase possui significado externo e interno. Seu interesse deve cingir-se ao significado interno, do ponto de vista de seu subconsciente, que é o seguinte. Assim como deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros se comportem em relação a você, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, você pode ser delicado e cortês para alguém em seu escritório, mas pelas costas critica-o e guarda ressentimento contra ele em sua mente. Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para você. É como tomar veneno. Na verdade, você está mesmo ingerindo venenos mentais que lhe roubam vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Essas emoções e pensamentos negativos mergulham em seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças em sua vida. Chave-me extra para as relações felizes com os outros. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles contidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredito mental ou uma conclusão em sua mente. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento. Porque você o está pensando. Seus pensamentos são criadores e, por conseguinte, você na verdade cria em sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. E é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si próprio, pois somente é o meio criador. Essa é a razão pela qual foi dito. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Quando você conhece essa lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente, você toma cuidado em pensar, sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas. Esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais. E a medida que você usar para outros também será usada para você. O bem que você faz aos outros lhe vem de volta na mesma medida. O mal que você faz também lhe volta. Pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude a outro, está na verdade enganando e iludindo a si próprio. Seu sentimento de culpa e a intenção do prejuízo atrairão algum dia inevitavelmente o mesmo prejuízo que causou. De alguma maneira. Seu subconsciente registra seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental. Seu subconsciente é impessoal e imutável, não levando em consideração pessoas, nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie. Não é compassivo nem vingativo. A maneira com que você pensa, sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta. As manchetes dos jornais irritavam-na. Comece agora a observar-se. Observe suas reações às outras pessoas, às condições e circunstâncias. Como você reage aos acontecimentos e notícias do dia. Não faz diferença nenhuma se todas as outras pessoas estão erradas e você é o único que está certo. Se as notícias o perturbam, o mal é seu. Porque suas emoções negativas roubam-lhe a paz e a harmonia. Uma mulher escreveu-me certa vez sobre seu marido, dizendo que ele ficava com raiva sempre que lia o que certo colunista escrevia em seu jornal. Acrescentava que essa constante reação de raiva reprimida haviam lhe causado úlceras sangrentas e que o médico recomendara para a cura um recondicionamento emocional. Convidei esse homem a visitar-me e expliquei-lhe a maneira pela qual sua mente funciona, mostrando como era emocionalmente imaturo ao ficar com raiva quando outros escreviam artigos que ele desaprovava ou discordava. Começou a compreender que o jornalista devia ter liberdade para expressar-se mesmo que ele discordasse politicamente, religiosamente ou sobre qualquer outro aspecto. Do mesmo modo, o jornalista dar-lhe-ia a liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando das afirmações publicadas. Ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável. Despertou para a verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou faz que o afeta, mas o que importa é a reação ao que é dito ou feito. Essa explicação foi a sua cura, tendo ele compreendido que com um pouco de prática podia dominar os seus acessos de raiva matutinos. Sua esposa contou-me, tempos depois, que ele ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs. As palavras escritas não mais tinham o poder de perturbá-lo, aborrecê-lo e irritá-lo. Suas úlceras desapareceram graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional. Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório, pois murmuravam a seu respeito e, como afirmou, espalhavam mentiras maldosas sobre ela. Admitiu que não gostava das mulheres, dizendo odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Descobri também que ela falava às moças que estavam sob as suas ordens do escritório num tom de voz arrogante, imperioso e sempre irritado. Havia uma certa pomposidade em sua maneira de falar e pude verificar que o tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável. Se todas as pessoas do seu escritório ou fábrica o irritam, não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motivem toda a inquietação, aborrecimento e mal-estar? Sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra o geá-lo ou temê-lo. Os animais recebem suas vibrações subconscientes e reagem de acordo. Muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto os cachorros, gatos e outros animais. Sugeria essa jovem que odiava as mulheres a prática da oração explicando que quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida sua voz e maneira mudariam e seu ódio às mulheres desapareceria completamente. Ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras, ações e escritos de uma pessoa em todas as fases da sua vida. Cessou então de reagir com raiva e ressentimento. instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular, sistemática e conscientemente no escritório. A oração era a seguinte Penso, falo e ajo com amor e tranquilidade e paz. Agora irradio amor, paz e tolerância e bondade Para todas as jovens que criticam e falam mal de mim Fixo os meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas Sempre que estiver para reagir negativamente Direi para mim mesma com firmeza que vou pensar, falar e agir Tendo em vista o princípio da harmonia, saúde e paz dentro de mim mesma A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os meus caminhos A prática dessa oração transformou a sua vida E ela verificou que todas as críticas e aborrecimentos cessaram As moças tornaram-se cooperativas e amigas Ela descobriu que não há ninguém a mudar, senão ela mesma O pensamento interior impedia sua promoção Um dia um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com os gerentes de vendas de sua organização Há dez anos trabalhava na companhia e nunca receberam uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie Mostrou-me o seu quadro de vendas que era proporcionalmente maior que os outros homens do seu escritório Afirmou que o gerente de vendas não gostava dele, que era injustamente tratado E que nas reuniões o gerente tratava-o com rudeza E às vezes ridicularizava as suas sugestões Expliquei-lhe que sem dúvida o motivo para essa situação estava em grande parte dentro dele mesmo E que seu conceito e crença sobre seu superior se ajustava à reação desse homem Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também Sua medida mental ou conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento Estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe A caminho do trabalho mantinha uma vigorosa conversa consigo mesma Cheio de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra os gerentes de vendas Tudo aquilo que mentalmente extravasava inevitavelmente recebia de volta Esse vendedor compreendeu que por sua fala interior era altamente destrutiva Porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas Conduzindo pessoalmente à condenação e ao viripêndio dos gerentes de vendas Se transmitiam ao seu superior Além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira Sou o único que pensa em meu universo Sou responsável por tudo que penso sobre meu chefe Meu gerente de vendas não é o responsável pela maneira porque penso a seu respeito Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me Eu desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para o meu chefe Desejo-lhe sinceramente bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os sentidos Ele começou a repetir essa oração com frequência em voz tranquila e pausada Impregnada de sentimento Sabendo que sua mente é como um jardim E o que quer que se plante nascerá de acordo com sua semente Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir Agindo da seguinte maneira Devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentando Por seu excelente trabalho e entusiasmo E a reação espetacular dos fregueses Passou a sentir a realidade da cena Sentindo o aperto de mão Ouvindo a voz do gerente de vendas E vendo-o sorrir Ele realizou um verdadeiro cinema mental Dramatizando-o da melhor maneira possível Noite após noite projetava esse filme mental Sabendo que seu subconsciente Era a tela receptiva Na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes Gradualmente por um processo Que pode ser classificado de osmose mental e espiritual A impressão gravou-se em seu subconsciente Automaticamente a expressão manifestou-se Pouco depois O gerente de vendas Chamou-o a São Francisco Cumprimentou-o por seu sucesso E deu-lhe o cargo de gerente Da divisão de vendas Com uma centena de pessoas Sob as suas ordens E com um grande aumento de salário Quando ele mudou seu conceito E avaliação do chefe Esse reagiu de acordo Tornando-o-se emocionalmente amadurecido O que qualquer outra pessoa diga ou faça Não pode realmente aborrecê-lo ou irritá-lo A menos que você o permita A única maneira de aborrecê-lo É através do seu próprio pensamento Para ficar com raiva, por exemplo Você terá que passar antes por quatro estágios mentais Primeiro, comece a pensar sobre o que disseram Depois decide ficar com raiva E gera uma emoção de raiva Resolve então agir E talvez retruque na mesma moeda Veja que tudo Pensamento, emoção, reação e ação Tudo se desenvolve em sua própria mente Quando você se torna emocionalmente amadurecido Não responde negativamente As críticas e ressentimentos dos outros Agir assim significaria Que você desceu ao baixo estado de vibração mental E passou a fazer parte da atmosfera negativa do outro Identifique-se com o seu objetivo na vida E não permita que nenhuma pessoa, lugar ou coisa O desviem do seu senso interior de paz Tranquilidade E radiante saúde O significado do amor nas relações humanas harmoniosas Sigmund Freud O austríaco fundador da psicanálise Disse que a personalidade Se não tiver amor Enfraquece e morre O amor inclui a compreensão A boa vontade E o respeito pela divindade Na outra pessoa Quanto mais amor você emanar E transpirar mais amor receberá de volta Se você fere o eu de outra pessoa E a sua avaliação de si mesma Certamente não conseguirá conquistar a sua boa vontade Reconheça que todas as pessoas gostam de ser amadas E apreciadas e consideradas importantes no mundo Compreenda que os outros têm consciência do seu verdadeiro valor E que como você Sentem a dignidade de ser uma expressão do princípio único da vida Que anima todos os homens E assim pensando conscientemente Você eleva a outra pessoa E essa lhe retribui seu amor e boa vontade Ele odiava audiências Um ator contou-me que o público apupou Em seu primeiro aparecimento no palco Acrescentou que a peça era muito ruim E que sem dúvida Não desempenhava um bom papel Admitiu-me francamente Que por muitos meses odiou os espectadores Chamava-os de insensíveis Palermas, estúpidos, ignorantes, tolos, etc Desgostoso Deixou o teatro E durante um ano trabalhou numa loja Um dia um amigo Convidou-o para assistir A uma conferência em Nova York Sobre o tema Como viver em harmonia consigo mesmo Essa conferência mudou inteiramente a sua vida Voltou ao palco e passou a rezar Com sinceridade Pelos espectadores e por si próprio Dele Fluia amor E boa vontade Todas as noites Antes de aparecer em cena Tornou um hábito afirmar Que a paz de Deus Enchia os corações de todos os presentes Os quais estavam plenamente inspirados E preparados para o espetáculo No decorrer de cada desempenho Enviava vibrações de amor para a assistência Hoje Ele é um grande ator E ama E respeita o público Sua boa vontade e consideração São transmitidas para os outros E por eles sentidas Tratando com pessoas difíceis Há no mundo pessoas difíceis de tratar Mentalmente as distorcidas e deformadas Estão mal condicionadas Muitas são delinquentes mentais Oxis Não cooperativas Sempre irritadas Cínicas Amargas Estão psicologicamente doentes Muitas outras pessoas Possuem a mente deformada e distorcida Provavelmente em decorrência De algum fato Acontecido na infância Outras possuem ainda Deformidades congênitas Você não condenaria uma pessoa Que teve tuberculose E portanto não pode condenar Uma pessoa que está mentalmente doente Ninguém por exemplo Odeia ou tem ressentimento De um corcunda Pois saiba que há muitos Corcundas mentais Você deve ter compaixão e compreensão Tudo compreender E perdoar A miséria adora a companhia A personalidade odiosa Frustrada Distorcida e deformada Está fora de sintonia Com o infinito Recente-se dos que têm paz São felizes E alegres Geralmente critica Condene de fama Aqueles que lhe demonstraram Bondade e compaixão Assume a seguinte atitude Por que ele deve ser tão feliz Se eu sou tão desgraçado? Deseja atrair a todos Para o seu próprio padrão de vida A desgraça adora a companhia Quando você compreender plenamente isso Ficará tranquilo Sereno E calmo A prática da empatia Nas relações humanas Uma moça procurou-me recentemente E declarou que odiava outra jovem Que trabalhava em seu escritório Apresentou-me como motivo O fato de a outra jovem Ser mais bonita Mais feliz E mais rica do que ela Estando além disso Noiva do chefe da companhia Em que trabalha Um dia depois do casamento A filha paralítica De um casamento anterior Da mulher Que ela odiava Foi ao escritório A criança abraçou a mãe E disse-lhe Mamãe, adoro meu novo papai Veja o que ele me deu E mostrou a mãe Um lindo brinquedo novo Disse-me ela Meu coração dirigiu-se Para a menina E compreendi Quanto ela se sentia feliz Tive uma visão Da felicidade Que aquela mulher possuía De repente Passei a ter-lhe amor E fui a sua sala E desejei-lhe toda a felicidade Do mundo Com toda a sinceridade Nos círculos psicológicos Modernos Isso é chamado de empatia Que significa Tão somente A projeção imaginativa Da sua atitude mental Na outra pessoa Ela projetou Ela projetou Sua atitude mental E o sentimento De seu coração Na outra mulher E começou a pensar E ver as coisas Através do cérebro Da outra Estava na verdade Pensando e sentindo Como a outra mulher E também como a criança Pois igualmente Se projetara Na mente da criança Estava considerando Desse ponto de vista A mãe da criança Se se sentir tentado A injuriar Ou pensar mal De outra pessoa Projete-se mentalmente Na mente de Moisés E pense do ponto de vista Dos dez mandamentos Se estiver propenso A ter inveja Ciúme Ou raiva Projete-se na mente De Jesus E pense Desse ponto de vista E sentirá então A verdade das palavras Amai-vos Uns Aos outros O apaziguamento Nunca vence Não permita Que as pessoas Tirem vantagens De você E façam vencer Argumentos Por acessos De raiva Crises de choro Ou ataques Cardíacos Aparentes Essas pessoas São ditadoras Que tentam Escravizá-lo E fazer com que Se torne dócil As suas ordens Seja firme Embora delicado E recuse-se A ceder O apaziguamento Nunca vence Recuse-se A contribuir Para a delinquência Egoísmo E senso possessivo Dessas pessoas Lembre-se Faça sempre O que considera certo Você está aqui Para realizar Seu ideal E permanecer fiel Às verdades eternas E aos valores Espirituais Da vida Que também São eternos Não dê a ninguém O poder De desviá-lo De sua finalidade Do seu objetivo Na vida Que é o de expressar Os seus talentos Ocultos ao mundo Servir a humanidade E revelar Cada vez mais A sabedoria A verdade E beleza De Deus A todas as pessoas Do mundo Permaneça fiel Ao seu ideal Saiba Com absoluta clareza Que o que contribuir Para a sua paz Felicidade E realização Deve necessariamente Ser também Uma benção Para todos os homens Que andam Sobre a terra A harmonia De uma parte É a harmonia Do todo Pois o todo Está na parte E a parte Está no todo Tudo que você deve Ao outro Como diz São Paulo É amor E o amor É a realidade Da lei Da saúde Da felicidade Da paz De espírito Pontos importantes Você Você é o único Ser pensante Em seu universo E todos os seus pensamentos São criadores 3 Somente há um meio Criador Por conseguinte O que você sente E pensa De outra pessoa Acontecerá Em sua própria vida Esse é o significado Psicológico Do preceito Aure Do evangelho Como você deseja Que os outros Pensem de você Pense delas Da mesma maneira 4 Enganar Roubar E iludir Outra pessoa Carreta frustração Perda E limitações Para você O seu subconsciente Registra Suas motivações Pensamentos E sentimentos Interiores Sendo eles De natureza Negativa Você sofrerá Distúrbios Perdas E limitações De incontáveis Modos Na verdade O que você faz A outra pessoa Está fazendo A si próprio O bem Que você faz A bondade Que demonstra O amor E boa vontade Que radia Virão de volta Multiplicados Várias vezes Por inúmeros Caminhos Você é o único Ser pensante Em seu mundo É por isso Responsável Pela maneira Como pensa Sobre os outros Lembre-se Os outros Nunca são Responsáveis Pela maneira Como você Pensa sobre eles Seus pensamentos Se reproduzem O que está Pensando Nesse momento Sobre as outras Pessoas Sete Torne-se Emocionalmente Amadurecido E permita Que as outras Pessoas Divirtam você Tenha o direito De discordar De você E você Tem a mesma Liberdade De discordar Delas Você pode Discordar Sem ser Desagradável Oito Os animais Recebem as suas Vibrações De medo E tentam Atacá-lo Se você gosta De animais Eles nunca O atacarão Muitos seres Humanos São tão sensíveis Quanto cachorros Gatos Gatos E outros Animais Nove A sua voz Interior Representando Seus pensamentos E sentimentos Silenciosos Se expressa Nas reações Dos outros Para você Dez Deseje para os outros O que deseja Para si próprio Essa é a chave Para as relações Humanas Harmoniosas Onze Mude o seu conceito E avaliação Do seu patrão Sinta e saiba Que ele pratica O preceito áureo Do evangelho E a lei do amor Em todos os seus atos E ele reagirá De acordo Doze Nenhuma outra pessoa Pode aborrecê-lo Ou irritá-lo A menos que você O permita Seu pensamento É criador E você pode Portanto Abençoá-la Se alguém O chamar de pulha Por exemplo Você tem a liberdade De responder-lhe Que a paz de Deus Penetre em sua alma Treze O amor É a resposta Para conviver Com as outras pessoas O amor É a compreensão Boa vontade E respeito A divindade Nos outros Quatorze Você odiaria Um corcunda Ou um paralítico Teria compaixão Tenha compaixão E compreensão Para com as corcundas Mentais Que foram condicionados Negativamente Tudo compreender É tudo perdoar Quinze Alegre-se com o sucesso A promoção E a boa sorte Dos outros Assim fazendo Você atrai A fortuna Para você Dezesseis Nunca ceda Às cenas emocionais E acessos Dos outros O apaziguamento Nunca vence Nunca seja Um capacho Adira sempre Ao que está certo Fixe-se em seu ideal Sabendo que O âmbito mental Que lhe dá paz Felicidade E alegria É o do direito Do bem E da verdade O que lhe favorece Favorece a todos Dezessete A única coisa Que você deve A todas as outras Pessoas É amor E o amor Consiste Em desejar Para os outros Aquilo que você Deseja Para si mesmo Saúde Felicidade E todas as Bençãos Da vida Encerro por aqui O capítulo de hoje Agradeço Pela sua companhia Já peço Desde agora Que você deixe O seu like Aqui no vídeo Deixe o seu comentário Se esse conteúdo Tem feito bem A você E aguardo você Na continuação Do livro O poder do seu subconsciente De Joseph Murphy Até lá Até lá